Ué, você vai no ralo, você é lindo. Ó, 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 ó. Se mijou inteiro. Vem cá. Pronto. Vamos lá? O que você fez na pata já? Machucou, né? Vamos lá? Se mijou inteiro. Você já escutou mamãe. É isso? Vai, vai, vai. Vem aqui, pra cá. Vamos. Já rascou a pata. Fala, quem que é? Quem que tá aí? Quem que tá aí? Pronto, quem que tá aí? Ó, ó, quem tá aí? Quem tá aí? Não, 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 parou, parou, parou. Parou, parou. Parou, parou. Parou. Não, ó. Vocês tão vendo? Vocês viram isso aqui, ó? Excitou, ó. Ó lá o que ele faz. Ei, ei, não. Sobe. Não. Não. Por isso que eu faço isso aqui, ó. De jogar pro chão. Ó. Que as pessoas recriminam. Vocês viram o que é excitação? Aí as pessoas falam, ah, você tá segurando, você tá enforcando. Me mostra de outra maneira. Põe a mãozinha aqui no ano que ele estiver mordendo. Em vez de ele morder aqui, enforcador, deixa ele morder a tua mão. É por isso que em cima, segurar aqui e se precisar, ó lá, se precisar enforcar, é aqui, ó. Você vai usar o meu cabelo. Ei, ei, ó. So, uh, now. Vocês viram o que é excitação? Olha lá, ó. Ó. É isso, ó. É isso que vocês querem? Cachorro recitou. Ó. Por causa dos donos. Entenderam? O porquê que tem que aprender... O porquê que tem que aprender a controlar o cão? Justo. Senta. Fica. Justamente por causa disso. Aí ele se... Oh, oh, oh. Viu? Aí ele se machuca. Aí ele se corta toda a boca. Aí que o quadro é o dono, é o adestrador. Tô usando... Não, ó. Vai controlar ele, vai baixar ele. Aí todo mundo vai tocar nele. Por quê? Senão ele vai morder. Ele não entende outra língua. Ele só entende a língua da mordida. Isso, deu. Isso. Aí, ó. Já se machucou a boca, ó. Aí, ó. Acalmou? Vai ganhar carinho. Pega ele. Isso aí dá uma bota. Não deixa ele pular. Isso aí, vai. Vai embora. Vai embora. Isso. Vai embora. Ah, detalhe, tá? Esse andar, coisa que ele não fazia. Certo? Não fazia ele andar. Isso. Ó, ele quer ir pra cima, não vai. Anda com ele. Cansa ele um pouquinho. Ok. Vem, vem. Ok. Não deixa, não deixa, não. Não, não, não. O que ele tá fazendo, ó? Ele tá em trânsito escuro. Pode puxar. Pode puxar. Não, não. Ei, ei, ei. Ó. Ó. O que ele tá mostrando pro dono? Força. Ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, o que acontece? Só ei. 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 Isso. Porque a mão aqui, ó. Eu podia tacar madeira agora. Do mesmo jeito. É a mesma função. Só que como eu já sei, conheço, já tô com ele há uma semana. Então, a mão pode ser, porque eu sei que se ele vier, eu tenho mais controle dele. E aqui eu tô falando, eu te domino. Não é como as pessoas falam, que isso aqui é humilhação. Tão não sabe o que é humilhação. Ser humano sabe. Cão não. Cão sabe o que é submissão. Tem, ó. Tenho que se me submeter. Pra que que ele se submete? Pra estipular hierarquia. Eles fazem isso, do conhecimento de vocês, desde filhotinho. Quando começam aquelas brincadeiras, entre filhote, de repente fica sério e começa a se pegar e joga pro chão. Ali eles já estão definindo a hierarquia. Como que eles definem a hierarquia? Na força. Eles não conhecem outra linguagem, como todo mundo vem falar pra mim. Mas tem métodos mais tranquilos, mais calmos. Lógico que tem. Cães calmos, de bom temperamento, tranquilo. Eu até esco petisquinho bonitinho, como tem que ser. Cães extremamente agressivos. Eu não tenho outra forma. Eu vou deixar o quê? Ele morder? Ele grudar como ele fez agora com o dono? Quase pegou a mão do dono, é isso? É esse o certo? É esse o certo? Esqueci o nome dela. Mônica, não. Não, Daniela, desculpa. A Dani, vem cá, Dani, por favor. É bom pra vocês verem que sempre os donos estão perto. Em algum momento eu agredi, machuquei ele. Segundo, e teu braço? Teu braço ele machucou. Tua perna ele machucou. A perna da tua mãe ele quase dilacerou. Você também. Então, quer dizer, eles podem dilacerar, porque tadinho, ele é uma vítima. Não. Ele tem que aprender a ter disciplina. Regras, limites, restrições. Acima de tudo. Porque se ele não tiver isso, aí o que acontece? Vai pra eutanásia. Correto? Olha lá, criança com eles. Ia fazer o quê? Deixar ele ser eutanasiado? Aí o que acontece? É legal deixar ele ficar mordendo? Se machucando inteiro? Então, pra ele não se machucar, eu corto. Domino. E aí sim. Pronto. Ei. Isso. Isso. Ó, ó, ó. Isso, ó. Isso. Ó, ó. Ele não deixava fazer. Ele não deixava tocar. Ele pulou no caninho, machucou a pata. Nós vamos ter que passar pomada, curar. Hoje eu consigo. Você conseguia antes? E toda vez que o cano excita, é igual aquela criança que vem no pai, toda animada, excitada, e fica pulando e batendo. Mas pai, vai. Aí o pai fala, calma filho. Só que nós temos isso aqui, ó. Eu converso. Eu falo, olha, não pode fazer. Ele não tem, olha, não pode fazer. Ele vai grudar mais. Por quê? Porque você tá baixando energia. Energia baixa a tendência do cano dominar. Só isso, pura e simplesmente. Aí a gente tem que mostrar pra ele que ele não pode. Aí não tem como eu pôr um peitoralzinho nele e puxar. Se eu pôr o peitoral, ele vai te girar, sei lá. Não tem conversa. Pra eles não tem. Tá esse cara? Não. Não. Vem cá, Dani.